Fala gurizada, tudo bem com vocês? Bem vindos ao canal Tamioso Motociclismo E hoje eu convido vocês a me acompanhar A gente está saindo aqui do perímetro urbano de Farroupilha Sentido Tenda Dumbu, que dá uns cerca de 90 km daqui Que fica ali na Rota Romântica Então a gente está descendo aqui Vai passar ali por São Sebastião do Caí, Nova Petrópolis E depois Picada Café Vem junto comigo, só os melhores momentos, hein? Vamos ver como é que a boneca vai de consumo e tudo mais Chegando aqui no posto da polícia rodoviária Onde a gente vai pegar a RS 452 Estávamos na RS 122 Quem vem ali da região de Farroupilha Bento Gonçalves, Garibaldi, Barbosa Mais longe, Veranópolis, Nova Prata E assim vai Vem por esse caminho Quem está aí na região de Caxias do Sul Flores da Cunha, São Marcos Ou vem da 116 lá do lado de Vacaria Desce a 116 por Caxias do Sul A gente preferiu vir aqui pela RS 122 Primeiro por ser mais curto, mas nem por isso Mas porque a 116 Esse horário aqui está inundado de caminhões e carretas É uma descida de serra, pista simples Então ia complicar bastante Feitos agora 33.3 km Na média entre 100 e 120 km por hora O consumo ficou em 19 O consumo médio 19 por litro A gente zerou o marcador quando saiu De casa Andando ela para manter esses 110 Ela chega aí a 5.500 6.000 giros 110, 120 E vamos em frente Por hora 19.1 por litro Está aumentando porque eu reduzi um pouco aqui Eu continuo informando vocês Rumo a chegar na BR-116 E aí ao invés de Caxias A gente vai sentido Vai sentido Nova Petrópolis Vamos junto Chegando aqui na parte final Galera Estamos com 59.9 60 km A gente andou entre 80 e 90 por hora Muito trânsito Eu andei de boa Nenhuma ultrapassagem A gente está saindo da 452 Vai pegar 116 Que à esquerda A gente subiria a serra Sentido Caxias do Sul E à direita A gente vai sentido Nova Petrópolis E depois Já na Rota Romântica Vai pegar a subida de serra Nesse momento 20.1 por litro A média Marcando no painel Lembrando que isso aqui Não são Não é Não são dados científicos Mas sim Medições que eu estou fazendo Aqui à medida que eu vou andando Vou falando a média que eu fiz No caso 80 e 90 O consumo estava em 19 19.1 Foi para 20.1 Agora Provavelmente se eu continuasse Em 80 e 90 Em linha reta Lembrando que tem Está com bastante vento Hoje E também do meu peso E principalmente Que a moto está amaciando Subiria para os 20.5 Quem sabe 21 Andando 80 e 90 Eu lembro que Fazendo esse trajeto Com a moto já amaciada Com a minha Versys Tourer 2019 Eu mais ou menos O mesmo peso Talvez um pouquinho Mais, menos Enfim Vou considerar o mesmo peso Moto amaciada Tal Sem baú Sem nada Andando nessa média Ela estava em 21 21.5 Aqui 20 20,1 O que faz todo sentido Pela moto Está amaciando E pelo trânsito Daqui para frente A gente vai pegar Mais uma parte reta E vai pegar Uma subida de serra Começando já daqui Sentido Nova Petrópolis Então está 20.1 Consumo Eu vou tentar Subir 80 90 Não passar de 100 Até porque Não está lá Muito boa A Zemil Aqui sofreu bastante A última vez Que a gente veio Sexta marcha Aqui a Versys É outra história Com essas suspensões Bem tranquilas A traseira está regulada Para o meu peso Mas não está dura Nem a frente Então o consumo Claro Deve cair Eu vou contar Para vocês 64 km Agora Chegando lá em cima Nova Petrópolis A gente conversa Vem contigo E a gente chega Aqui em Nova Petrópolis Quem vem da serra Dobrando a esquerda Aliás fazendo contorno A direita Onde a gente passou Vai a Gramado E depois Canela É a nossa forma Quem vem de Porto Alegre Sobe Por exemplo A Rota Romântica Consumo Consumo continuou 72,6 km Ainda ficou em 19,9 Mesmo subindo serra Claro que é um consumo médio Então ele não vai Numa hora para outra Mudar bruscamente É o consumo médio Dos 72 km Mas Está aí 19,9 Vim aí a 100 por hora Subindo serra Algumas ultrapassagens Algumas partes lentas Mas gostei Chegou no vintão aí Está se mantendo Perto do vintão E aqui a gente vai pegar Trechos de descida Trechos de subida E principalmente subida Sentido a tenda Tup 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 t Cinquentinha Tio Lu Chegando aqui em picada café Consumo 20,2 82 km rodados Mais um pouquinho E a gente chega lá Esse trecho do BR-116 Aqui a gente está No sentido de Morro Reuter Reuter Pronuncio alemão galera, sou italiana Então É muito lindo Nitidamente A rota romântica aqui é muito bonita Olha só esse trecho, que coisa maravilhosa E a cultura alemã se faz presente Por cada casa, pelo estilo Os telhados bicudinhos Duplos Pontudos Muito legal Passando por Muita gente de moto Bacana isso Bacana isso Pessoal aproveitando esse dia de sol Previsão para amanhã é chuva Então a gente se mexeu Adiantou umas coisas Ontem, ontem à noite Vai deixar algumas para amanhã Que aqui no sul Para chover Para chover não custa muito Nessa época do ano Agora a gente está com 90 km rodados Eu falei que mais ou menos era essa distância Um pouco mais Estamos sentindo a famosa Point O point Dos motociclistas Principalmente Tenda do Umbu A gente deve estar bem próximo E de lá a gente vai curtir Tirar umas fotos bacanas E depois Voltar no nosso trajeto Que no final das contas Deve chegar Próximo a 200 km Consumo 20,2 por litro Moto meio tanque Bolha baixa Tio Lu gordão Em cima da moto Sem baús Bastante vento Como dá para escutar aqui Pela sonora do microfone Na BR-116 Rota romântica Nesse sentido Se eu continuasse Onde é que eu iria E acabar saindo lá Em Novo Hamburgo Vale dos Sinos A maior cidade Novo Hamburgo E depois Essa mesma 116 Olha aí Chegando Na famosa Tenda Chegando depois Na nossa capital Porto Alegre Vamos manobrar aqui De boa Nada de entrada De sopetão Hoje é um dia de semana Vai estar bem Tranquilo Legal Meio tanque Mais meio tanque Na boneca Vamos chegar ali Descansar um pouco Tomar aquele cafezinho Bom Comer um pastelzinho Que é bem interessante Final aqui então 91.9 km A média 20,1 km por litro Opa 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 No vídeo Me despeço de vocês Lá na tenda Dumbu Mas a gente não pode Deixar de comentar O percurso completo Ia ficar um vídeo Faltando um pedacinho 178.8 km Rodados até agora Lembrando Eu peguei Muito trânsito Tanto que a gente Vai olhar aqui A velocidade média 45 km por hora Apesar de ter trechos Que eu andei a 100 110, 90 Nesses 180 km Aqui Vamos ver aqui A média final 20,9 Chegou a 21,5 De novo A moto está maciando Está agora com 600 Uns 700 km Ainda E então Consumo 20,9 Chegou a 21,5 Até Andando a 90 100 por hora Na parte plana E lembrando Que os últimos 21 Os últimos 25 km 27 Eu peguei Subida de serra Aqui chegando em Farrupilha Peguei subida de serra Senão teria ficado A média Ida e volta Não é só da volta Ida e volta 21,5 Foi o melhor Que eu consegui O que eu considero Bem legal Para uma moto Que está maciando Para um dia de vento Como está hoje E também Pelo Meu peso Na moto Então tudo isso Certamente a moto Depois amaciada Vai conseguir Um consumo Bem mais bacana Mas eu achei Bem interessante Chegando em 180 km Aqui E com isso Galera Me despeço De vocês Obrigado Quem chegou Até aqui Se eu ajudei Você De alguma forma Se esse tempo Você considerou útil Considera Se inscrever No canal Deixar seu like Claro Seu like Power Para o tio Lu E acompanhar Nossos vídeos Clica nas notificações Para receber Novos vídeos Do canal Do Tamioso Motociclismo Valeu Gurizada Vamos lá Um abraço A todos Fui Você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.